Oh, vem Oi linda, o que é que você faz pra ser assim? Tão linda, quando se olhar no espelho diz assim Oi linda, não sei o que dizer pra te ganhar ainda Mas o começo pode ser assim Avisa geral que já era, não tô mais sozinho na pista Avisa pra elas que eu já fui, pra zoeira dei hasta la vista Só quero uma casa no mato e uma boa razão pra sonhar Um cachorro, um gato, comida no prato e uma cama pra gente quebrar